para fazer as considerações finais. Com a palavra a nossa presidente, nós agradecemos. A Comissão de Seguridade Social agradece o trabalho que vocês têm feito e atesta que a Anfip é uma das nossas bases de estudo, de pesquisa, que tem norteado a atuação, inclusive, de diversos membros dessa comissão. Quero agradecer de antemão o deputado, a Mauri Teixeira, nosso companheiro, nosso amigo, que muito tem colaborado com a Anfip também. Todas as vezes que pedimos, que solicitamos nesta casa lançamento de trabalhos da Anfip, ele sempre foi um companheiro que nos deu guarida aqui nesta casa. Agradecer e lamentar que não estará conosco na próxima legislatura, parabenizá-lo pelo trabalho que ele desenvolveu nesses quatro anos, e dizer que os amigos, as amizades que a gente faz ao longo do tempo, permanecem, até porque o deputado também é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, nosso colega de trabalho, e a quem a gente tem muita amizade, muito respeito, e queremos que ele continue sendo nosso companheiro, nos ajudando nas nossas lutas, talvez até mais agora, né, deputado? E dizer que o tempo passa e as coisas vão se resolvendo com o tempo, e sempre quem passou por essa casa e fez um bom trabalho, sempre acaba voltando. É o que a gente espera. Cumprimentar todos os deputados presentes, e também a mesa, o restante da mesa, e dizer que esse, que é um FIP, uma entidade de cunho nacional, que já vai completar, o ano que vem, em abril, 65 anos. E ao longo desses 65 anos, ela tem primado por esse trabalho, em defesa da Seguridade Social Brasileira. Por quê? Porque os auditores, que nós, auditores, que fizemos, fazemos inicialmente parte da ANFIP, nós somos oriundos da Previdência Social. Nós éramos auditores da Previdência Social, depois com a unificação dos fiscos, então hoje somos auditores da Receita Federal do Brasil. Mas está no nosso DNA a defesa da Previdência Social, porque entendemos também, como disse o deputado, que esse orçamento é um dos maiores do governo e que é uma grande rede de distribuição de renda para os brasileiros. E isso nós não podemos esquecer. E o nosso trabalho de fiscalização, de arrecadação, se reveste dessa grande importância que é depois arrecadar, fiscalizar, para que tenhamos recursos, para que o governo tenha os recursos para pagar as aposentadorias e pensões de todo o brasileiro que trabalha, que contribui e que necessita para a sua vida, para a sua dignidade, uma aposentadoria digna. E também nós sabemos que essa distribuição de renda é a que movimenta muitos municípios brasileiros. É com esse dinheiro que muitos municípios do Brasil fazem a... tem todo um trabalho de cidadania. Então, nós não podemos esquecer esse nosso DNA e estaremos sempre defendendo isso, porque é uma causa dos brasileiros, uma causa de cidadania. É por isso que a gente, a ANFIP, faz questão de fazer esse trabalho de análise da Seguridade Social, onde ela comprova sempre, através dos dados, através dos números, que são do próprio governo, ela comprova sempre que a Previdência é superavitária e que ela, se bem gerenciada, poderá, sim, dar aos brasileiros uma aposentadoria digna, sabendo que desse dinheiro da Previdência também sai dinheiro para muitos projetos sociais necessários, mas que muitas vezes não apresentam contribuição. E uma preocupação muito grande, deputado, que a ANFIP tem e que todos nós temos com a Seguridade é com a desoneração da folha de pagamento, é com a desoneração e as renúncias, exatamente. As renúncias que são dadas para as grandes empresas são valores que o próprio governo abre mão de receber, mas depois ele tem a obrigação, pela lei de responsabilidade fiscal, ele tem a obrigação de repassar esses valores para o sistema de Seguridade Social. E nem sempre ele o faz a tempo e a hora e no valor correto. Então, isso nos preocupa muito, porque se de um lado o governo desonera a folha de pagamento, dá renúncias fiscais, dá grandes isenções para grandes empresários, então, automaticamente, esse dinheiro deixa de ir para o Caixa da Previdência. Sim, ele assume o compromisso de repassar, mas nem sempre ele faz esse repasse. Então, nós temos a grande preocupação de que o governo não vista um santo e desvista o outro, até porque essa é uma verba carimbada, que ela não deve sair desse Caixa para liberar para grandes empresários. Esse valor que os empresários têm que contribuir, que todos nós contribuímos, que toda a sociedade contribui para fazer o Caixa da Previdência, para fazer esse repasse depois em forma de aposentadoria, de pensão, de auxílio para a população, isso tem que ser preservado. Isso é um grande sistema que funciona, que garante a cidadania e que garante a dignidade de todos nós brasileiros. Então, nós não abriremos mão disso nunca. A Anfip está sempre trabalhando nesse sentido e faz esse trabalho muito bem feito com os números do próprio governo. A gente só sistematiza esses números para mostrar que a Previdência e a Seguridade, ela é superavitária e ela é viável, sim, e deve sempre cumprir o seu papel. É nesse sentido, então, que nós agradecemos aqui estar fazendo esse lançamento e depois, se possível, passar a palavra para o nosso colega, que é o que trabalha exatamente com esses números. Vanderlei, vice-presidente, muito bom para a Anfip, de sistematização dos números. Muito obrigada, deputado. O Vanderlei, aqui de forma muito gentil, está cedendo inicialmente a palavra para a nossa colega Neiva. Eu queria dizer também que a Neiva está aqui representando a Fundação Anfip, que, conjuntamente com a Anfip, faz esses trabalhos de estudos, né? Porque a Fundação é para estudos da Seguridade, estudos de tudo o que envolve o trabalho do auditor.